Corre de luvinha, dá licença que eu vou cumprimentar quem corre de luva, não adianta você, dá licença, quem tem categoria, classe, você não tem nada de briga, todo mundo na paz, porque no final dá tudo certo, e se nunca é certo, Indiana George pra ele! O troféu ASX, pra você que vem com seu ASX 4x4, e tem também o... E o outro, o Lucas, piscando a planilha, brincando de colorido, brincando de colorido. Galera, pensa num negócio que é tenso, eu fiquei meio perdido num lugar lá, e depois pra achar, eu trabalho, né George? Só olha, o navegador ficou tenso, no momento ele fica perdido no meio da cancha, a gente navegou nas escuras, o aparelho, o celular, o aplicativo, ficou totalmente perdido, Teve que navegar pelo tempo e na raça, tem uma galera aqui já, ó, pronta pra voltar pra trilha, agora a gente tá indo num deslocamento, pra chegar até na cidade, pra ir comer um banho, e a galera já tá aqui, ó. E a gente já tá voltando aqui na prova, né George? É isso aí, vamos pra segunda parte agora. 150, tá aqui na nossa frente, 151, 49, já tamo caindo aí, e o guarda tá olhando, tá passando agora. Olha lá, o guarda municipal. Galera esperando aqui, o cabelo ali atrás. Aceleradinho, só vamos olhar, passa o dedo ali, olha, 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 acelera. Isso, mano, tá terminando aqui o nosso rally, na etapa de Ribeirão Preto, pensando na próxima. Não sei de nada, galera, vai pra mim. Tá só esperando sair o resultado, da nossa performance, né George? Isso, tá aí, vamos ver como é que é, como é que é, vamos, né? E aí, Camilo, o que que você me diz dessa primeira experiência na Mitsubishi? Ó, foi uma experiência explicada, gostei muito de participar, vou participar mais vezes agora, e torcer o resultado agora. Então, vou aguardar o resultado. Deus quiser. Me diz aí, Andressa, qual que foi o resumo aí da sua navegação? O que que você achou? Foi muito bom, eu gostei bastante. Camilo foi bem tranquilo nessa parte, gostei bastante. Não brigou com ela, Camilo? Não, 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 não. Dessa vez, não. Dessa vez, não? Relevei, relevei. Relevou? Por ser a primeira vez, né? É isso. Na segunda vai cobrar mais, né? Não, aí ela já chama na chincha. Já chama na chincha. Tá certo aí.